Olá, eu sou a Elayna Urives e essa é a técnica ACR DNA Healing, a técnica de meditação holográfica, que vamos trabalhar com atenção concentrada e consciente da realidade. Quero que você faça uma pequena experiência comigo. Pense em algo que você queira manifestar nas próximas 24 horas. Pode ser tomar um café, receber uma ligação ou até, se você quiser, tente aquele sonho, aquele objetivo, aquela meta. Talvez alguém que te deva algo, talvez alguma conta que você precisa pagar, talvez alguém que te deva alguma informação, talvez até um dinheiro emprestado. Pense em algo que você gostaria de movimentar essa energia. E isso, neste momento, imagine uma energia saindo do centro da Terra, entrando pela planta dos teus pés e indo para o topo da sua cabeça, formando uma linda bola de luz. Você está dentro dessa bola de luz. Dedique um tempo para perceber de que cor é a sua bola de luz. Imagine-se subindo o universo afora, como se fosse a decolagem de um avião. Suba. Ouça o barulho das turbinas e o avião começa a decolar. Suba. Suba bem alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. E continue subindo. Vá além do universo. Continue subindo. Continue subindo. Continue subindo. Mais alto. Continue subindo. Subindo, 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 subindo. Comece a flutuar. Se impulsione e continue subindo. Veja os planetas e vá mais alto. Vá a mais de 30 mil pés de altura. Veja as galáxias subindo bem alto. Agora imagine. Imagine indo mais alto e veja luzes coloridas. Continue subindo mais alto. Continue subindo mais alto. Veja as luzes brilhantes. Veja as cores do arco-íris. O lilás. O violeta. Muito violeta. O violeta acima da sua cabeça. Veja o vermelho. Veja o azul. Veja todas as cores do arco-íris. E neste momento, feche os olhos dentro dessa visualização. Nesse local onde você está, no espaço. Onde só existe você e o universo. Perceba que você está em um grande universo sideral. Veja a sua frente. Um grande palco. Nesse espaço onde você está. E ponha nesse palco a pessoa que você precisa liberar qualquer ressentimento. Qualquer sentimento de baixa vibração. Qualquer discussão, julgamento, culpa, ressentimento. Alguém do passado, do presente, vivo ou morto. Visualiza essa pessoa. E dê o comando. Eu te perdoo. Você me perdoa. Perante o Criador, nós dois estamos perdoados. Mantenha essa imagem por mais um tempo. E aproxime essa imagem de você. Olhe nos olhos da pessoa. Veja o sorriso no rosto. E sinta o quanto você está aliviado. Faça o teu melhor. Veja Deus dentro dos olhos dela. Veja Deus dentro dos olhos dela. E sinta o quanto ela foi o teu professor. Te ajudando a curar as tuas feridas. A curar aquilo que você precisa despertar. Aquilo que você teme. Aquilo que você julga. Aquilo que você tanto despreza. Ela validou isso em você. Então agora perdoe. Peça perdão também. Para que você possa desbloquear essa energia densa. Que está prejudicando a sua vida. Eu te perdoo. Você me perdoa. Perante o Criador de tudo que é. Nós dois estamos perdoados. Olhe nos olhos dela e diga. Na ordem divina. Eu sou perdão. Eu posso perdoar. Eu sou perdoado. Consciência divina de luz. Consciência ordem de luz. A partir de agora. Eu sou amor. Eu sou perdão. Eu sou compaixão. Inspira. E veja a pessoa se afastando. Ela se afasta com um sorriso no rosto. Balança a cabeça como quem diz obrigada. Obrigada. A partir desse momento. A partir deste momento. Nós dois estamos livres. E você sente. Coloca a mão no seu coração. E sinta o orgulho que você sente de você. Veja a imagem se afastando. Desaparecendo. Diminuindo de tamanho. Diminuindo. Diminuindo. Ela vai se afastando do palco. E lá longe do universo. Ela vai diminuindo e se afastando. E quanto mais ela se afasta. Mais você sente a tranquilidade. Mais você sente o orgulho. Mais você sente felicidade. Mais harmonia você sente. Mais paz você sente. Ela se afasta mais ainda. E quanto mais ela se afasta. Sorrindo e feliz. Você aumenta o teu sorriso. Sorria. Inspira e expira o sentimento de alívio. Percebe que você toma consciência. A consciência de que a abundância. A prosperidade. De que a harmonia na sua vida. Depende da dissolução de todos os conflitos. Estar em paz com todas as coisas do céu e da terra. Perceba que você se sente mais leve. E vamos dar o comando novamente. Na ordem divina. Eu sou perfeição e harmonia. Na ordem divina. Eu sou abundância e prosperidade. A partir desse momento. Eu sou abundância e prosperidade. Nós estamos limpando. Limpando a sujeira. Limpando o lixo. Limpando e curando as feridas. Para poder aumentar a frequência. E sintonizar. Te colocar em ressonância vibracional com os teus sonhos. Então, vamos afirmar os comandos positivos. Na ordem divina. Tudo o que eu desejo, eu alcanço facilmente. Na ordem divina. Eu acredito. Eu posso. Eu mereço. Consciência divina. Consciência divina de luz. Tudo é possível. 7, 4, 1. Consciência divina de luz. Eu crio a minha realidade. 5, 2, 0. Consciência divina alma. Eu atraio pessoas boas para a minha vida. 5, 2, 0. Consciência divina de luz. O amor é a melhor coisa que existe. O amor faz parte da minha vida. Eu me amo e eu me aceito por inteiro. 5, 2, 0. Na ordem divina. Tudo na minha vida acontece para o bem superior. 5, 2, 0. Na ordem divina. O dinheiro é constante e abundante na minha vida. Minha renda aumenta constantemente. Tudo é possível. 5, 2, 0. 5, 2, 0. 5, 2, 0. 5, 2, 0. 5, 2, 0. 5, 2, 0. O comando do dinheiro imediato. Então, sinta a palavra. Sinta o dinheiro vindo para a sua vida. Sinta você contando cédulas de dinheiro. Veja você abrindo sua carteira. E a prosperidade e abundância em tudo o que você olha e toca. Enquanto eu falo os comandos, você vai criando imagens. Imagens de prosperidade, de abundância, de dinheiro imediato. 5, 2, 0. Veja uma imagem da tua conta bancária. Veja você pagando as tuas contas com facilidade. Veja você pagando todas as tuas dívidas. Veja o teu sorriso, o teu alívio. O sentimento de gratidão, o sentimento de agradecimento pelas pessoas que você deve, que você conseguiu pagar. Ou então, pela fluidez e abundância em sua vida. Veja nesse momento, montante de dinheiro. Como se você tivesse vários montinhos de mil reais. Veja toda essa prosperidade nas tuas mãos, sentindo que isso te pertence. 5, 2, 0. 5, 2, 0. Sorriso interior. Sorriso. Sorriso com todas as tuas células. Sorria com os teus olhos. Sorria com as tuas mãos. Sorria com o teu coração. Sorria com as tuas pernas. Sorria, sorria. O sentimento de alegria vibra em 540 hertz. É o sentimento de felicidade, é o sentimento de alegria, é o sentimento de abundância. 5, 2, 0. 5, 2, 0. 5, 2, 0. Tudo é possível. 5, 2, 0. O universo sempre conspira a meu favor. 5, 2, 0. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me apoio. Eu me aprovo. Eu me acolho. 5, 2, 0. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me aprovo. Eu me acolho. Eu me apoio. Eu vivo abundância infinita. 5, 2, 0. Minha mente só produz pensamentos de prosperidade, de abundância, de gratidão, de compaixão. 7, 4, 1. O universo sempre conspira a meu favor. 7, 4, 1. Tudo que acontece em minha vida, acontece para o bem superior. 7, 4, 1. O amor. O amor faz parte da minha vida. Eu vivo abundância infinita. Minha vida é próspera e cheia de realizações. 7, 4, 1. Neste momento, escolha o que você vai limpar. O que mais impede com que os teus sonhos se realizem. Sentimento de falta, de escassez, de pobreza, de ansiedade, de rejeição, de culpa, de ciúmes. Mas, foca nesse sentimento e reviva uma imagem de como você se sente quando você está nesse sentimento. Veja você decepcionado, angustiado, depressivo, brigando, gritando, chorando. Reviva esse momento. E entre em ponto zero, como se você pudesse zerar a mente de qualquer pensamento. Muito bem. E nesse momento, qual a imagem do teu eu ideal do futuro? Uma imagem de você. Uma imagem sua, perfeita, saudável, próspero. Uma imagem oposta da que você acabou de projetar. Beija tua cabeça erguida, teu sorriso no rosto. Você vestido de uma forma próspera. Você em um lugar de muita prosperidade, que simboliza prosperidade, que simboliza a cura, que simboliza. O oposto da imagem que você projetou. Veja você com um sorriso, para que a mente possa compreender que essa imagem é a positiva. Veja o teu sorriso, tua confiança, tua cabeça erguida, o peito estufado. Os braços abertos, o sentimento de alívio, o sentimento de felicidade. E entre em ponto zero. Consciência divina de luz. Eu sou prosperidade. Eu sou abundância. Eu sou riqueza. Consciência divina de luz. Ativar riqueza, prosperidade e abundância em minha vida agora. Ativar, ativar, ativar. Foque novamente no desconforto, na dor. Seja um sentimento físico, seja uma dor física, seja um sentimento emocional, seja um sentimento, um sentimento que esteja te incomodando, uma ferida, uma emoção negativa. Agora, crie essa imagem e foca onde dói quando você pensa nisso. No peito, no estômago, na garganta. Agora, na frente dessa imagem, na frente dessa imagem, coloca uma nova imagem na frente dela. Crie a imagem do teu eu do futuro. Uma ponte do futuro, pensando em como você estaria ou se sentiria se já estivesse curado. Pensando em como você estaria, se nada te impedisse. Qual é o oposto dessa imagem? Uma imagem de perfeição, felicidade, de cura, de abundância, de prosperidade, de alegria, de sorriso, de plenitude. Faça o seu coração vibrar, para que a consciência, para que o DNA, as células, possam perceber que essa imagem é a imagem da polaridade positiva. Enquanto você cria a imagem, a imagem da plenitude, você precisa passar pelo teu corpo, essa mesma imagem. Então, ergue a cabeça fisicamente nesse momento. Estufa o teu peito. Ergue você de tamanho, como se você fosse gigante, tivesse três metros de altura. Dê um sorriso interior. Isso, sorria. Sorria, mesmo que há tanto tempo você não sorri. Isso, muito bem. Agora inspira profundamente. Um sentimento de alívio. Um sentimento de felicidade. Veja onde você está. Com quem você está. E diga para você, isso é real. Isso é real. Isso é real. A imagem precisa ter o sentimento, o sorriso interior, o coração vibrando, o sentimento de certeza, o sentimento de vitória. Veja que o teu corpo aumenta a temperatura e entra em ponto zero. Foque a sua consciência, consciente nessa imagem. Como se você pudesse congelar essa imagem. Uma imagem que representa esse momento, que representa você com o teu sonho realizado. Uma imagem do futuro, do teu eu, ideal e perfeito. Uma nova imagem de você. Uma imagem de você curado. Foque nessa imagem. Foca toda a tua consciência. E isso. E agora diga para você. Consciência divina, ordem de luz. Eu sou ativar prosperidade, riqueza e abundância em minha vida agora. Eu sou ativar DNA milionário. Eu sou ativar DNA milionário. Consciência divina, ordem de luz. Eu sou ativar prosperidade, abundância e dinheiro em minha vida agora. Agora sente. Agora sente. Sente novamente com todas as tuas células em ponto zero. Que isso tudo é real. Diga para você. É real. É real. É isso. Eu estou pronto. Eu sou a mudança. Eu estou pronto. Eu mereço. Eu mereço. Eu posso mudar. Eu quero mudar. Enquanto você vê a imagem. A imagem do teu sonho. E você dentro desse sonho. Você está dentro do sonho. Vivendo o sonho agora. Nessa imagem mental. Qual é o cheiro desse sonho? Onde você está? Identifica o local. Identifica se existem árvores, pessoas, prédios. Se é um carro. Se é uma casa. Se é um palco. Se é uma plateia. Se é um restaurante. Se é um casamento. Se é uma viagem. Uma maternidade. Uma igreja. Onde é? Veja o que está ao teu redor. Ouça o que você precisa ouvir. E responda o que você precisa responder. Qual o cheiro desse sonho? Qual o cheiro? E isso. Sinta como se fosse real. Como se você estivesse vivendo isso agora. Qual o toque? Toca nesse sonho. É o corpo de alguém? É um cabelo? É um carro? É um banco de couro? É um microfone? É um livro? É um talher? É o avião? Qual o toque? Toca. Textura. Identifica. Qual o toque? Toca nesse sonho? É isso. E agora sente. Pergunta pra você. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Neste momento, todas as três mentes estão funcionando. A mente consciente sabe o que quer. A mente consciente está processando todos os sentidos. Sentindo. Tornando isso realidade. E neste momento, você solta para a mente cósmica. Solta o teu sonho. Crie uma imagem dele e coloca numa bola de luz. Uma bola de luz dourada. Isso. Dourado com violeta. Coloca essa bola na palma da tua mão e sopra. Assopra como se você pudesse fazê-la flutuar, o universo afora. Veja que ela se afasta de você. Você está com um duplo seu. Você está aqui, olhando para o seu sonho e você está dentro da bola de luz. Como é o teu sonho na bola de luz? O que está lá dentro, flutuando agora o universo afora, criando energia necessária para a sua materialização? Enquanto a bola se afasta, a bola dourada com violeta. Veja o teu sorriso e a certeza que já é seu. Já é real. Já é real. Já é real. E isso já é real. E entra em ponto zero. Consciência divina de luz limpa em mim. O que ainda te impede de ter certeza que esse sonho é seu? Insegurança, medo, culpa, não merecimento, menos-valia, baixa autoestima, consciência divina de luz limpa em mim. Sentimento de ansiedade, de medo, de ansiedade, que ainda sinto que isso possa não acontecer. Limpa em mim esse sentimento de escassez, esse sentimento de depressão, essa tristeza que existe em mim. Agora é com você. O que você precisa limpar? Consciência Divina de Luz, limpa em mim. Está cancelado, cancelado, cancelado. Transforma, transmuta, transmuta, modifica, modifica em mim, transforma em mim. Entra em ponto zero. Isso. Isso. Consciência Divina Ordem. Na Ordem Divina, eu sou próspero. Com sentimento de comando, ergue a tua cabeça, estufa o peito, coloca a mão na cintura, posição de super-herói. Ergue a cabeça como quem está no comando, agora quem está no comando sou eu e diga. Na Ordem Divina, eu sou próspero. Qual a imagem da prosperidade? Na Ordem Divina, eu sou abundância. Qual a imagem da abundância em sua vida? Na Ordem Divina, Consciência Divina Ordem, eu sou riqueza. A Ordem Divina funciona através do meu comando. Consciência Divina Ordem, eu sou DNA milionário. Eu sou DNA milionário. A prosperidade flui em minha vida com facilidade. Eu sou riqueza. Eu sou riqueza. Eu sou riqueza. Eu sou a prosperidade. Eu sou DNA milionário. Eu sou DNA milionário. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou Divina Ordem. Eu sou Deus em ação dentro de mim. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. E cria uma imagem. Foca em uma imagem que representa este momento. A imagem do teu sonho. Uma foto mental. Como se você pudesse colocar essa foto num porta-retrato para mostrar a tua conquista para todas as pessoas. Como seria essa foto? Tira a foto e ouve o barulho da foto. E leva para o lado esquerdo do cérebro a foto. Deixe ela ali. Olhe para ela e diga, é isso. É isso. Coloque toda a tua consciência consciente e concentrada nessa foto. Olhe para a foto com um sorriso no rosto. Como se você pudesse mostrá-la para toda a tua família, para todas as pessoas, para todas as tuas redes sociais. Você pode postar a foto se você quiser e escrever a tua legenda agora. Ou então, você pode mostrar essa foto para alguém e contar a história da conquista. Muito bem. Para finalizar, Você vai repetir o comando dez vezes. Consciência Divina Ordem Eu sou próspero Consciência Divina Ordem Eu sou próspero Consciência Divina Ordem Eu sou próspero 5, 2, 0 Consciência Divina Ordem Eu sou próspero 5, 2, 0 Consciência Divina Ordem Eu sou próspero 5, 2, 0 Consciência Divina Ordem Eu sou próspero 5, 2, 0 Consciência Divina Ordem Eu sou próspero 5, 2, 0 Consciência Divina Ordem De Luz Eu sou próspero 5, 2, 0 Consciência Divina Ordem Eu sou ativar. 5, 2, 0. Consciência Divina Ordem. Eu sou próspero. Eu sou ativar. 5, 2, 0. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito.